Mas foi você quem terminou Saiu dizendo por aí que nunca me amou Mas como assim se arrependeu Tá querendo saber de mim o que aconteceu Quer saber se eu tô bebendo, é claro que eu tô Quer saber se eu tô na farra, é claro que eu tô Quer saber se eu tô com outra, é claro que eu tô Não tô te atendendo, que tô fazendo, amor Quer saber se eu tô bebendo, é claro que eu tô Quer saber se eu tô na farra, é claro que eu tô Quer saber se eu tô com outra, é claro que eu tô Que papo é esse de voltar, amor? Tô, tô, tô pegando o beijo Tô daquele jeito, distribuindo o beijo Sofro só que não, tô, tô pegando o beijo Tô daquele jeito, distribuindo o beijo Sem moderação Eu tô pegando mesmo, meu bem, viu? É, é Mas foi você quem terminou Saiu dizendo por aí que nunca me amou Mas como assim se arrependeu Tá querendo saber de mim o que aconteceu Quer saber se eu tô bebendo, é claro que eu tô Quer saber se eu tô na farra, é claro que eu tô Quer saber se eu tô com outra, é claro que eu tô Não tô te atendendo, porque tô fazendo, amor? Nessa vez eu tô bebendo, é claro que eu tô Nessa vez eu tô na farra, é claro que eu tô Nessa vez eu tô com outra, é claro que eu tô Que papo é esse de voltar, amor? Tô, tô, tô pegando o beijo Tô daquele jeito, distribuindo o beijo Sofro só que não, tô, tô pegando o beijo Tô daquele jeito, distribuindo o beijo Sem moderação, mas tô, tô pegando o beijo Tô daquele jeito, distribuindo o beijo Sofro só que não, tô, tô pegando o beijo Tô daquele jeito, distribuindo o beijo Sem moderação Eu tô distribuindo o beijo Quem gostou dá um grito, galera!